Olá, meu nome é Ovidio Neto e eu sou professor de informática de vocês. Nós estamos trabalhando com Windows, com sistemas operacionais, e estamos trabalhando com manipulação de arquivos e pastas, não é? Quando a gente trabalha com sistema operacional, quando a gente trabalha com Windows, a gente trabalha com arquivos, com pastas, com ícones, tudo isso são palavrinhas, são coisas que vão cair no seu concurso certamente. O ícone, um ícone, um ícone, para vocês não esquecerem, hein? Um ícone, um ícone ele é o símbolo de um arquivo. O ícone ele é um símbolo de um arquivo. Por exemplo, se eu vir aqui, se eu vir aqui e, deixa eu fechar aqui, eu vou criar uma pasta, nova pasta, vou chamar essa pasta de aula do Ovidião. Muito bem, tá certo? Vou abrir o Word, vou abrir o Word. Ó, para quem gosta de atalho, se você digitar o IN, o Word, o IN, o Word, o Word ele já abre direto, tá? Nem precisa lá iniciar, programas. Muito bem, e aqui eu vou criar um arquivo qualquer. Vou salvar, arquivo, salvar. Adivinha onde eu vou salvar essa aula? Vou salvar lá no área de trabalho, aula do Ovidião. Então aqui eu vou chamar esse arquivo de teste. Salvei. Tudo bem? Legal. Agora eu vou abrir o Excel. Para quem gosta de atalho, é só escrever Excel aqui no Executar, que ele já abre o Excel para nós. Muito bem. Aqui eu vou pôr 5, 4 e vou somar esses caras aqui. A 1 mais a 2, só para matar a saudade. Lembram disso? Muito bem. Arquivo, salvar. Vou lá em área de trabalho, aula do Ovidião. E vou chamar de teste também. Salvar. Muito bem. Vou abrir o PowerPoint. Vou criar aqui. Olá. Tudo bem? Vou salvar. Área de trabalho, aula do Ovidião, teste. Ok? Salvar. Vou abrir o bloco de notas. Ou iniciar programas, acessórios. Bloco de notas, ou para quem gosta de atalho, iniciar, executar, notepad. Abri aqui, escrevo qualquer coisa e vou salvar. 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 Área de trabalho, aula do Ovidião, teste. Salvar. Muito bem. Salvei 4 arquivos. Salvei 4 arquivos. O que que eu vou fazer com esses 4 arquivos? Eu vou mostrar para vocês a função de um ícone. Tá? Vou abrir a pasta aula do Ovidião. Muito bem. Reparem, reparem que quando eu abro o arquivo aula do Ovidião, os 4 arquivos criados, os 4 arquivos criados, chamam teste. Só que o primeiro teste, ele está com um símbolozinho do Word ali, não tá? Esse símbolozinho, a gente não fala símbolozinho, a gente fala ícone. Tá tudo bem? Esse aqui, ó, segundo teste, ele está com o ícone do PowerPoint. Esse aqui está com o ícone do bloco de notas. E esse aqui está com o ícone do Excel. E também, eu posso mudar essas modificações, tá, pessoal? Se eu vir aqui no canto, tá, ó, e eu posso mostrar ele como ícones extra grandes. Olha só. Eu posso mostrar ele como ícones grandes. Eu posso mostrar ele como ícones médios. Eu posso mostrar como ícones pequenos, que é o que estava. Eu posso mostrar como lista. Eu particularmente gosto assim, tá? Eu posso mostrar como detalhes, que é o que estava. Que ele vem a data, o tipo do documento, ó. Ele vem falando. O tamanho. Aqui dá pra gente ter uma, fazer um estudo legal, porque olha só. Eram quatro arquivos vazios, praticamente. Concorda comigo? Só com uma informação pequena. O do Word, ele fica com 13kbytes. O do PowerPoint, 35kbytes. O do bloco de notas, 1kbyte. E do Excel, com 9kbytes. Então aqui, disparado, um arquivo do PowerPoint é mais pesado. Reparem as conclusões que você consegue tirar, trabalhando com organização de ícones, tá? Então, por exemplo, um arquivo no PowerPoint, ele é 35 vezes maior, ele é 35 vezes maior que um arquivo no bloco de notas. Um arquivo do PowerPoint, um arquivo do PowerPoint, ele é 26, quase, quase 3 vezes maior que um arquivo do Word. Um arquivo do PowerPoint, ele é quase 4 vezes maior, teria que ser 36, pode ser exatamente 4. Ele é quase 4 vezes maior que um arquivo do Excel, tá? Olha só que bacana. Voltando aqui, eu posso também ver, eu posso também ver em lado a lado, tá? E por último, eu tenho a parte de conteúdo. Tudo bem? Legal. Um arquivo, um arquivo, obrigatoriamente, um arquivo, obrigatoriamente, não pode ter o mesmo nome de um arquivo. Eu não posso ter dentro de uma pasta, dois arquivos com o mesmo nome. Eu não posso ter dentro de uma pasta, dois arquivos com o mesmo nome. Vocês querem ver? Se eu abrir o Word, se eu abrir o Word, aqui. Opa, não abriu, deixa eu vir aqui. O in, o Word. Abri o Word, coloco uma coisa qualquer. Vou salvar esse arquivo na pasta, aulas do videão. E eu escrevo aqui, teste, e aperto salvar. Olha só. Pan. Microsoft Word. O arquivo já existe. Você deseja substituir o arquivo existente, salvar com outro, com um nome diferente, ou mesclar essas informações, unir essas informações. Eu vou cancelar. Eu só queria provar para vocês que eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome em uma pasta. Só que aí, poderia surgir uma pergunta, com certeza nessa casa você deve estar se questionando. Peraí. Não pode ter um arquivo na mesma pasta com o mesmo nome? Não posso ter dois arquivos com o mesmo nome? Mas olha aqui. Esse cara chama teste. Opa. Esse cara chama teste. Esse cara chama teste. Certo? Esse cara chama teste. Esse cara chama teste. Como que não pode ter o vídeo? Você está me enganando. Você está me explicando errado. Quando eu salvo um arquivo e chamo ele de teste, o nome real dele não é só teste. O nome real dele não é só teste. Qual é o nome real desse arquivo? É o nome dele ponto a extensão. O que é a extensão? A extensão do arquivo é o que determina que tipo ele vai ser. É a extensão do arquivo que determina que tipo ele vai ter. Por exemplo, se eu abrir o Word de novo. E na hora que eu for salvar esse arquivo, eu vou escolher, está vendo que aqui está tipo? Eu vou escolher PDF. E eu vou colocar teste. Lembra que quando eu pôs teste agora há pouco, ele deu erro. Mas agora eu escolhi PDF. Vou apertar salvar. Ele salvou o PDF. Vamos fazer um teste? Vou fechar aqui. Olha só, agora eu tenho um quinto arquivo. Deixa eu aumentar a visualização. Eu tenho agora um quinto arquivo chamado, cadê ele aqui? Teste.pdf. Teste.pdf. Como eu não tenho um editor de PDF instalado aqui, ele não fica com o ícone de PDF. Ele fica com esse ícone morto aqui. Tá certo? Que é um ícone morto porque eu não tenho um gerenciador de PDF. PDF, ou Adobe Reader, ou Foxit, qualquer um aí. Muito bem. Aonde que eu quero chegar? É muito importante que vocês conheçam as extensões de um arquivo. Então, quando eu... Deixa eu fechar aqui. Quando eu salvo um arquivo no Word, por exemplo, que eu chamei de teste, lá no Word, O nome real desse arquivo é teste.docx. Na verdade, a versão do Word, desde o Office 2007, passou a ser docx. Se você pegar programas do Word antes do Office 2007, ele era só doc. Quando você salva um arquivo no Excel, que eu salvei lá como teste, Ele salva como teste.xlsx. A mesma coisa, tá? Até a versão 2007. Antes da versão 2007, era só xls. A partir da versão 2007, passou a ser xlsx. Quando eu salvo um arquivo no PowerPoint chamado teste, O nome real dele é teste.pptx. Mesma coisa, até a versão 2007, era só ppt. A partir dela, passou a ser pptx. Quando eu salvo um arquivo no bloco de notas, Eu salvei ele, ele fica como teste.txt, de texto, tá? Txt. Quando eu salvei o arquivo lá, pdf, ele ficou teste.pdf. Aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar? A importância da extensão do arquivo, ela é tão importante porque A extensão do arquivo é o que vai fazer o ícone reconhecer De qual programa ele faz parte. Então, uma extensão doc, eu sei que é um arquivo do Word. Uma extensão ppt, eu sei que é um arquivo PowerPoint. A extensão xls, eu sei que é um arquivo Excel. Então, é graças à extensão, graças à extensão, Que ele vai mostrar pra mim essas figurinhas aqui. Então, ele vai fazer se, se extensão igual a doc, Ele vai puxar a imagem referente ao Word. Se a extensão é xls, ele vai puxar a imagem do ícone igual a do Excel. Entenderam, pessoal? É assim que funciona. Legal. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, É a seguinte. Eu tenho também a parte de organização de ícones. Organização de ícones. Reparem na minha área de trabalho, Na minha área de trabalho, Eu tenho cinco ícones aqui. Concordam comigo? Um, dois e três. Deixa eu fechar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco ícones. Tá certo? Só que esses cinco ícones não estão organizados. Eu quero organizar esses ícones. Botão direito aqui, por exemplo, na área de trabalho. Tá certo? E aí, eu posso vir aqui, ó. Eu posso organizar ícones automaticamente. Organizar ícones automaticamente. Olha só o que vai acontecer. Os ícones ficaram organizados. Se eu quiser tirar o ícone da lixeira e pôr pra cá, ó. Ele não deixa, ó. Eu clico e arrasto, ó. Ele não deixa. Botão direito. Se eu vir aqui. Cadê? Exibir. Eu vou tirar o organizar ícones automaticamente. Olha agora. Quando eu clico no lixeira e puxo pra cá, ele fica onde eu quero, ó. Tudo bem? Outra coisa. Outra coisa. O que que eu posso fazer aqui também? Botão direito. Eu venho aqui. Por exemplo, botão direito. Se eu puxar aqui, deixa eu pensar. Eu posso sincronizar as pastas. Tá certo? Eu posso também vir aqui e eu posso no classificar por, eu posso classificar por nome. Quando eu classificar por nome, ele vai pôr por ordem alfabética. Olha lá. L, S, A, M, tá? Ele pega e classifica ele. Querem ver um exemplo? Se eu abrir a pasta aqui, ó. Aula do vídeo. Tá? Aí eu venho aqui. Botão direito. Classificar por nome. Todos chamam teste. Aí é sacanagem, né? Querem ver? Deixa eu puxar outra pasta. Essa pasta não me ajudou. Se eu for aqui, material do professor, deixa eu ver aqui, o vídeo neto. Deixa eu voltar tudo para uma pasta só, como era antigamente. Ctrl, X, botão direito, colar. Ctrl, A, seleciona tudo. Ctrl, X, eu recorto. Colar. Essa pasta está vazia, posso deletar. Essa pasta está vazia, posso deletar. Aí aqui, Ctrl, A, Ctrl, X. Colar. Posso deletar. Ctrl, A, Ctrl, X. Ctrl, V. Posso deletar. Ctrl, A, Ctrl, X. Ctrl, V. Para quem gosta de atalho, isso aqui está sendo o máximo, hein, pessoal? Ah, isso aqui ele não vai deixar porque é o que eu estou aberto. Legal. Agora, deixa eu só mudar aqui a visualização. Bacana. Olha só que legal. Aqui, eu tenho todos esses arquivos PowerPoint. Aí eu tenho esses dois aqui que são arquivos do programinha da Lousa. Aí eu tenho esse aqui que é arquivo do Word e tem um do PowerPoint também. Bem, eu vou pegar aqueles arquivos que eu criei agora há pouco, lá na aula do Ovidião, e vou colar aqui o Ctrl, X. Vou lá no área de trabalho, material professor, Ovidio Neto, vou colar aqui. Não colou, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aulas. Recortar. Área de trabalho, material professor, Ovidio Neto, botão direito, colar. Muito bem. Agora, eu tenho os arquivos aqui, certo? Deixa eu só mudar esse nome aqui. F2, eu vou deixar 1, traço 1. Eu venho aqui, F2. Do jeito que está organizado agora, ele sempre organiza primeiras pastas. Então, eu tenho essa pasta aqui que ela não deixou apagar porque a aula está aberta lá do PowerPoint. E aí, deixa eu falar, quer ver? Vou resolver esse problema agora. Eu vou fechar aquele arquivo do PowerPoint. Vou fechar ele, não vou salvar. Vou abrir aqui. E vou recortar ele. Ctrl, X. Ctrl, V. Muito bem. Deixa eu ver agora, ela está vazia. Repararam que quando eu tinha um arquivo na pasta, reparem aqui que legal. Essa pasta agora, ela está vazia. Concordam que essa pasta está vazia? Olha como ela fica, como se ela estivesse com nada dentro. Aí, eu vou pôr um arquivo lá dentro. Aí, beleza. Abri. Está vendo que o arquivo está aqui dentro? Quando eu volto, olha o arquivo dentro dela. Muito legal, né? Isso são novidades. Não tinha isso nos Windows anteriores, tá? Deixa eu só tirar de novo. Estava aqui. Ctrl, X. Colo. A gente está fazendo uma baita manipulação de pastas aqui, hein, pessoal? Deletei aqui. Sim. Legal. Agora, eu tenho todos esses arquivos. Botão direito. Classificar por nome. Ou seja, ele está alfabeticamente organizado, né? E só classificar por nome. Eu estou classificando, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 4, ó. 25, A, D, T, 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 T. Muito bem. Ele classificou por nome. Mas eu posso classificar também por data de modificação. Ou seja, quando eu classifico, quando eu classifico por data de modificação, ele vai do mais antigo para o mais novo. Então, esse arquivo aqui, ó. Propriedades. Esse arquivo foi criado em 20 de fevereiro de 2015. Esse que é o último, que é o teste.pdf. Lembra que a gente criou no Word, depois no Excel, depois no PowerPoint, depois no bloco de notas e depois no PDF? Eu posso também classificar por... Eu posso também classificar por tipo. Então, por exemplo, eu quero procurar um arquivo do Excel que eu não lembro o nome, mas ele foi feito no Excel. Então, o que eu faço? Classificar por tipo. Então, ó. Ficou todos os PowerPoints. Ficou todos os Word. Todos os Notepad. Tá certo? Ele organiza por tipo. Tudo bem? Legal? Vamos abrir aqui de novo a nossa aula. Legal. Aí, nós temos o Windows Explorer. Windows Explorer. Explorer em inglês, né? Explorar. Então, explorar o Windows. O Windows Explorer, ele pode ser acessado em iniciar todos os programas, tá? Acessórios. Aí, você tem lá o Windows Explorer. O Windows Explorer. Esse é o Windows Explorer. Ou, pra quem gosta de atalho e tem bastante cara bom aí de informática que não conhece, tá? Vai pertinho de vocês. Se você apertar a tecla Windows do seu teclado, que é essa teclinha aqui, ó. Windows, tá? Do lado do Ctrl. E a tecla E, ele abre também, porque é o Windows E. O Windows Explorer. E você ganha tempo. Eu adoro ganhar tempo. Windows E. Olha lá. Atrás de mim. Beleza? De novo. Vou fechar. Alt F4, pra fechar o atalho, né? Olha só. Eu tô com o PowerPoint aberto. Eu vou dar o Windows E, aí vai aparecer o Windows Explorer, ó. Beleza, pessoal? Muito bem. No Windows Explorer, é onde eu faço toda a manipulação de arquivo, que é o que eu tava fazendo com vocês agora, né? Eu tenho a parte do computador. Eu tenho aqui os meus drivers. Não é isso, ó? Se eu puxar aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra cá. Eu tenho aqui os meus drives, por exemplo. Aqui eu tenho o drive C, tá? Eu tenho aqui o drive D. Se eu tivesse um pendrive espetado aqui, estaria o pendrive. Se eu tivesse um CD aqui, estaria o CD, tá? Eu posso abrir todas as minhas informações, ó. Downloads. Ó, tudo que eu já fiz download, que são aquelas figuras que a gente fez ao decorrer do nosso curso, tá certo? Se eu clicar aqui, ó, em lixeira. São os arquivos deletados. Ó, aqui que a gente acabou de deletar. Quer ver? Vamos deletar um do download, pra ver se já vai pra lá, ó. Vamos deletar... Direito constitucional, apresentação. Não, isso aqui não é meu. Eu não vou apagar, porque vai que não pode. Eu vou vir aqui e vou apagar esse Netuno, que tá igual a Urano, certo? Aperto o delet. Você vai perguntar se eu tenho certeza. Eu falo que sim. Automaticamente, agora, quando eu abrir a lixeira, ele vai tá lá. Deixa eu procurar ele aqui. Cadê? Ele tá ali, bonitinho. Netuno. Opa, não. Foi aqui. Cadê a lixeira? Cadê você, lixeira? Área de trabalho. Cadê a lixeira? Olha ele aqui, ó. Netuno. Certo? Tudo bem? Por que que chama Windows Explorer? Pra eu ir pra lixeira, eu teria que ir lá na área de trabalho, eu teria que ir lá na área de trabalho, não é isso? Eu teria que minimizar aqui, fecha aqui, deixa eu fechar aqui um monte de coisa aberta e abrir a lixeira. Quando eu tô no Windows Explorer, eu consigo navegar por todo o meu computador. Esse é o legal. Então, ó, área de trabalho, downloads, locais, documentos, aí abro, ó. Tá vendo? Ele vai abrindo tudo. Eu exploro o meu Windows, por isso que é o Windows Explorer. Vamos abrir aqui a nossa apresentação. Falei sobre a organização de ícones, falei sobre o Windows Explorer. Vamos fazer o exercício? Então, vamos lá. Apertem o pause aí. E aí eu tenho o seguinte, uma questão do concurso de 2012 pro cargo de técnico em contabilidade. Então, o Microsoft Windows 7 permite a manipulação de arquivos e pastas de maneira bem simples. Põe nele, há diversos ícones bastante auto-explicativos. Um desses ícones é, aí tem esse ícone aqui, ó, que representa uma pasta que, lembra que eu mostrei pra vocês que quando a pasta tava vazia, ela ficava sem essa parte branquinha? Ficava só com essa parte amarelinha? E quando tinha um arquivo dentro, ela ficava com um arquivo lá, até mostrei pra vocês, pegando um arquivo do PowerPoint? Então, ela tá aqui, opção A, não contém arquivos ou pastas. Mentira, se ele não contesse arquivos ou pastas, ele estaria só a parte amarela, ignora essa parte amarelinha aqui. Contém um ou mais arquivos ou pastas? Opa, pode ser. C, contém obrigatoriamente apenas uma pasta? Não, não tem esse obrigatoriamente. Se não é uma dica, quando numa questão você percebe até que tá certo, mas ele tá falando obrigatoriamente só aquilo, ou seja, ele tá impondo que seja só aquilo. Normalmente, se a questão tá errada. Contém arquivos ou pastas, mas que esteja compactada, nada a ver, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Contém um ou mais arquivos ou pastas. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente fecha essa parte de organização de arquivos, manipulação de arquivos e, consequentemente, o Windows Explorer. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho